O regime de colaboração entre os três entes federais é fundamental para qualquer política pública ter resultado, ter êxito. Portanto, é fundamental os estados e municípios serem parceiros na construção, na implementação e na avaliação de qualquer política. Há distorções enormes, tanto entre municípios, como entre estados, como entre regiões. Portanto, a ideia é transformar isso numa grande política, onde os 27 governadores desse país e governadoras possam assinar um pacto em relação a gente garantir a redução dessa distorção do apresidizado das nossas crianças. Nós consideramos que essa é uma das mais importantes políticas que esse governo, que o nosso mandato no Ministério da Educação irá implementar. O presidente em breve vai estar lançando esse programa, que vai ter não só indução também financeira como estímulo para estados e municípios, como indução técnica de infraestrutura das escolas, porque muitas vezes você precisa ampliar a escola, fazer a reforma, construir o restaurante, ampliar as salas de aula ou até construir novas escolas. Nós temos obras desde 2007 que estão paradas e inacabadas. Então são mais de 3.500 obras, o investimento estamos estimando em quase 4 bilhões de reais, mais só em creches, são quase 1.300 creches que estão paradas e inacabadas neste país. Nós vamos reajustar os preços das obras pelo Índice Nacional da Constituição Civil e vai poder permitir que todos os prefeitos e governadores retomem os contratos. Nós vamos reajustar os preços do Brasil. Obrigado.